Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o Alanios que provoca de várias formas diferentes aqui. Exatamente, rapaz, Alanios o provocador e o cara da super-art também, porque temos que trazer mais um vídeo do Street Fighter VI nesse canal delicioso. Hoje com um compilado delicioso aí também, rapaz, de taunts, que são provocações, como a gente citou, e também todas as super-artes dos personagens até agora do Street Fighter VI, incluindo o Gaio, em altíssima definição pra vocês aí, 4K, como está esse vídeo aqui. Então, habilitem o 4K pra vocês conferirem na máxima qualidade possível. E se você está curtindo esse videozinho de Street Fighter VI aqui, cara, já deixa o seu likezão aqui, contribua com o crescimento do canal Melo pra gente poder chegar no 100K, graças à ajuda de vocês aí. Se inscreve no canal pra gente poder alcançar essa marca e, principalmente, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a conferir esse negócio. Estamos aqui com o vídeo devidamente pausado pra vocês. Os taunts, pessoal, a gente tinha visto apenas alguns de cada um dos personagens. Nesse vídeo aqui da IGN, a gente tem mais de um taunt, que é provocação, né, pra cada um deles. Então, é bem legal e a gente vai conferir esse negócio junto aqui. Alanios já está com o vídeo devidamente preparado lá. Simbora, Alanios. Um, dois, três, vai! A dancinha do Jamie, mano. Que da hora, velho. Pô, legal, legal o taunt dele. Eu tô vendo os amassados da roupa que eles fizeram ali, cara. Você é louco. Legal pra caramba, né, mano? Pô, esse dele ele deu uma imitadinha no Michael Jackson. Ali, foi isso mesmo? Ó, o riozão ali, básico. Beleza. Batendo um pezão no chão, mexendo na cara assim. Olha que da hora. Vem pro pau. Tipo assim, tô com sono. Que preguiça de enfrentar você. Tá tão fácil. Ó, come on. No bração. Nossa, o braço dele. Mano. Cara, esse foi muito da hora. Na moral, deixa eu só até voltar um pouquinho aqui. Esse do Hadouken. Hadouken. Olha lá. Caramba. Eu achei de uma criatividade incrível isso aqui, mano. Diga, Alanis. Eu achei legal a forma como eles colocaram mais de uma provocação ali. Porque, né, você pega ali o Street Fighter Alpha, por exemplo. Você vai pegar o Ryu, vai a provocação dele. Ele vai lá, aperta a faixinha, arruma a luva, acabou. O que que isso mostra pra gente? Lutos desenvolvedores, né? A galera que tá trabalhando ali. Eles tão fazendo esse jogo com muito carinho. É, eu acredito que a gente deve poder escolher os taunts, né? Pra gente poder utilizar. Antes de iniciar a partida ali na personalização do personagem, né? Quando a gente tá na tela de seleção de cada um deles. Então isso aí é bem legal, mano. Vai ser bem massa mesmo, os taunts. Mas o melhor de todos é o do Luke até agora, cara. Não tem como. No Street Fighter 4 tinha os Ending Quotes, né? Você ganhava o primeiro round ali e tal. O que que acontecia? Se não me engano era mais ou menos isso. A questão do detalhe da... Bom, vamos lá então agora, Lânios. Pro Super Artes aqui dos personagens. Já estamos aqui com o videozinho também devidamente preparado. E pausado pra gente poder conferir junto no tempo exato aqui. Onde a gente pegou, pessoal, em 4K pra vocês. Que é o vídeo que vai rodar aqui agora no momento, né? É do Arex Gaming, o nome do canal. Então se vocês quiserem dar uma conferida lá no conteúdo do cara. Se inscrever lá, deixar um comentário, deixar um like. Tá aí embaixo aí pra vocês. Até aparecendo o logozinho dele no canto esquerdo aqui, ó. Inferior. E... Bora lá, Lânios. Com o feliz negócio. 1, 2, 3... Vai! O primeiro Super Artes aí do Ryu. Beleza. Nice. Aqui o Hadouken. Padrãozinha. É que é muito louco isso, cara. Eu acho louco ele rodando os braços e fazendo a energia assim, cara. Hum! Hum! Olha! Meu amigo! O cara enche o bíceps de um jeito ali, meu amigo. Até assusta. É louco. Ó, Shun Liu, que coquinha amplificado. Beleza. Sarai, nada de brinca. Puxa o patrãozinho, chuntinho. Ó, você viu? Dá pra fazer combo depois, cara. Dá, dá. Isso é legal. Esse aí eu achei que ficou espetacular. Ficou lindo demais, cara. Achei que ficou espetacular. O cara batendo na tela. É que da hora! Eu não tinha visto esse finalzinho. É. Pô, os do Jamie são estilosos pra caramba, mano. Os super artes dele. Ó, ó. Bebidinha. Defendeu. Ó, esse super art dele é diferente. Dá uma tunada nos golpes do Jamie, cara. É. Quando ele vai bebendo, ele vai até eu chegar no level 4, né? Sim. E aí, com aquela super art, ele vai direto pro 4, né? Mano, ele cabelão solto. Olha que animal. Ficou louco, né, bicho? Putz. Ó, esse super art dele é diferente de quando a vida dele tá acabando, que ele pega no pescoço do cara aqui, sabe? Uhum. Então tem variação no super art 3. É, que muda pro... É, o... Quando tá morrendo, vira crítica ao art, né? Exatamente. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Essa saraivada de soco é muito louco, mano. Eu sou pesado, mano. Nossa senhora. Nossa. Nossa, Luke, calma. Pensa num bicho que é bruto, velho. O chão quebrando, mano. Não. Louco demais, mano. O chão quebrando, velho. Você é louco, velho. Nossa. Eu acho que todos os super arts aqui, não tem nenhum, assim, que seja... Todos são super fodas, assim, sabe? Nível 1, 2 e 3. E só deixa ansioso poder ver os super arts do resto, mano. Como é que vai ser? A gente tem o do Gaio, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas Alanios, esses aqui são impressives. Esse aqui, mano. Então, eu achei muito legal. É aquilo, né? Que eu comentei agora há pouco. Você percebe o esforço. Nossa, o Street Fighter VI tá num outro nível, visualmente falando, sabe? Sim. O negócio tá bonito pra caramba, mano. E por fim, Alanios. Bora conferir do nosso militar favorito aí, cara. Por que não, né? Exatamente. Coronel William Gilly. Exato. Já estamos aqui devidamente preparados. Obviamente, é do trailer dele, né? Que a gente tá pegando aqui também. 4K pra vocês. Porque a gente não poderia deixar de mostrar, mano. A gente tem os 4 personagens que estão sendo utilizados aí nas alfas e tudo mais. Que eles usaram no Summer Game Fest e tudo. Mas nós já tivemos o do Gaio também. Então, a gente não tem por que não mostrar. Então, bora lá conferir do nosso querido Gaio também, Alanios. 1, 2, 3, vai! Hein? Eu só estou em outro nível. é bonito demais isso aqui, cara de todos os super artes mostrados aqui, eu acho que o que mais me surpreendeu até agora, foi o do Gaio e o do Rio e da Xunli estão ali um do ladinho do outro até o momento, desses cinco personagens mas o do Gaio pra mim foi o que teve mais impacto eu acho, por conta de ele jogar o negócio e ele em cima dar a bica, começar a rodar e dar mais uma bica no queixo do caralho meu Deus, eu só não consegui identificar se esse do Gaio ele é super art ou se ele é critical art porque se é um super level 3 ou se é critical art dos outros moleques, a gente já tinha visto o critical art deles, então tem aquela diferença no finalzinho ali do Jaime, que pega no pescoço e tal o da Xunli também, não é aquela voadora é diferente ali no final o do Ryu é um chocão ele acrescenta ali o Deng Jin tem essas coisinhas assim e o do Gaio não dá pra saber se esse é o critical art ou se é o super art level 3 mas tá impressionante eu acho que de todos é um que quando eu vejo toda vez que eu vejo eu falo caraca mano, isso é muito foda olha que animal isso os outros acham muito legais são todos muito bem feitos mas o do Gaio meio que empolga sabe, a hora que ele dá aquela pisada no peito do cara no ar antes de vir com a outra bica você sente a bica que vai vindo ali sabe, eu achei muito legal isso é muito da hora cara muito bonito mesmo e por enquanto estas são as super artes que temos aí dos personagens que foram revelados claro né à medida que a Capcom for revelando mais personagens pra gente a gente vai trazendo todo o conteúdo pra vocês seja taunts seja super artes seja gameplay então fiquem ligados que vai ter uma cobertura muito da hora vai continuar tendo né uma cobertura muito da hora aqui no canal de Street Fighter 6 pra vocês então deixem seus comentários agora meus amigos o que vocês acharam de toda a super artes de todas as taunts aqui e qual pra vocês dentre essas 5 que nós temos né dentre esses 5 personagens no caso qual que tá no topo ali pra vocês sabe qual que foi mais legal mais cinematográfico mais bonito de ver que tem mais impacto vamos dizer a gente vai adorar os comentários de todos e não se esqueçam não me deixem o seu like se não se inscrevam no canal ativerem o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos vamos ficando por aqui um beijo pra todos vocês até mais e vamos adeus Tchau.